DS Music Ei Jennifer Ei Já estou no game, entrei a voar tipo avião, ninguém vai me parar Eu sou Jennifer, não está no teu bloco de notê, não tenho muito pra mostrar Levo muito tipo jobo com bilhos, todos reba estão na minha barriga Comi todos eles tipo bebinha e não consegui me limpar a boquinha Me dispensa que eu tenho motor, estou a subir tipo aviador Sou baixinha, sou baixinha, mas eu já estou na praça tipo aviador Eu tenho muita caneta, minha professora me pede, eu digo não, não Estou à procura de Bangladesh, o chefe da turma também me roubou Eu dou poeira, tipo estou na pista, ninguém me para tipo maquinista Estou a bater com o bujilista, a mueda virou e já sou artista Yo, yo, meu céu, não para de tocar Me querem no show, me querem no vaga, é minha vez de buzhar O meu flow está matado, tipo tenho KPM na voz Quero gastar o taninho do que tenho, só pra carregar o meu maço Ligas estão a dormir, e eu já tirei o pijama Sou tipo queitão da drana, estou a bater tipo Van Damme Onde eu rappo, causa espanto, todo mundo fica tipo uau Como é que pode uma kid dessas com uma voz dessas, tipo chupa limão Como é que pode uma kid dessas, como é que pode uma kid dessas Como é que pode uma kid dessas, é bar dessa forma, usa aqui pulmão Barras fracas não usam, minhas barras estão muito no tzunzunzun Crio as minhas, eu nunca furto, meu corduço é confirmar tudo Muitos dizem que eu falo mundo, minhas barras estão colando no fundo Usam mi kidama, virgonjudo, escrevo barras, não coloco ponto Yo, yo, meu céu, não para de tocar Me querem no show, me querem no vaga, é minha vez de buzhar Yo, yo, meu céu, não para de tocar Me querem no show, me querem no vaga, é minha vez de buzhar Música Música Ah, ay, Ikea Drenyfe.